O café passou a ser o maior corpo da América Latina. Ao final da rua está o Santuário Santo Antônio do Palombo, uma das poucas construções do período colonial em Chilombamogo, que restaram depois do rápido surto do desenvolvimento provocado pelo comércio do café. Santos nunca produziu café, mas por ser escolhido como corpo, parecidamente de mercadorias para o resto do mundo, atraiu empreendimentos. Como essa construção amarela aqui do lado esquerdo, aqui funcionou a primeira estrada de Pé de Sá de São Paulo, a antiga São Paulo Rail Station, ou Santos, Jundiaí. Foi inaugurada em 1867, com um dos pontos de mão lá e banqueiros inglesos. A briga na parte inferior, o restaurante de escola, a estação Bistrú. Aqui é o preço que foi construído gastronômio e adolescente de baixa renda, parceira do secretário de turismo, a comunidade de Santos, e o ministério da Turma. Porque a antiga estação foi construída, antigamente, em meados de 2019, o café vinha do longo dos animais. Então, o empresário do Espão de Mauá, em aqueles ingleses, resolveram construir estrada de ferro, para que, com o objetivo de escoar toda a produção de café, que vinha do queira de São Paulo, para ser exportada através do Porto de Santos. Sabe aqui, do meu lado direito, nesta construção branca, são chamados de antigos casários da Valonda. O prédio foi construído em duas etapas, no final do século XIX. Já abrigou a prefeitura, a cama municipal, espirituais de café e hotéis. Hoje abriga o Museu Pelé, em homenagem ao rei do futebol Pelé. O Museu Pelé funciona, ele acaba de terça-domingo, das 10h às 17h, mas, durante o mês de janeiro, está abrindo as segundas-feiras. E o horário foi ampliado, fica aberto até as 18h. Agora o bonde vai, está dando uma ré, para poder servir o café para os passageiros. O bonde, por alguns minutos, para vocês degustarem o cafézinho tipo exportação, oferecido pelo Museu do Café, que o nosso barista Matheus vai preparar. É o Ferrado Menino, que vocês vão degustar. E daqui, pessoal, chama a atenção de vocês, daqui em duas quadras dá para ver o prédio da bolsa, uma torre de 40 metros, uma bastante boa bolsa oficial do café, que ele fica aberto, O Museu do Café é uma instituição da Secretaria de Estado da Cultura. Funciona de terça, sábado, das 9h às 17h e domingo, das 10h às 17h. Está com uma exposição imperdível, chamada Café, Patrimônio Cultural do Brasil, Ciência, História e Arte. Vale a pena vocês visitarem essa nova exposição. O ingresso custa R$ 6,00, meia para estudantes e terceira idade. Fantástico, hein? Olha só. Cafézinho no bonde. Legal. É R$ 6,00, né? As pessoas vêm aqui, vamos tirar foto, porque isso aqui é uma coisa nunca vista no mundo. Quer dizer, pelo menos aqui no Brasil, em Santos. Uma coisa super legal. Uma cafeteria, bem no ponto histórico de Santos. Legal. É isso aí, pessoal.